Dois registros. O primeiro, na Itália, foram os políticos que se movimentaram para deter o avanço da operação Mãos Limpas e o judiciário tentou resistir e não conseguiu. Aqui, quem está tentando assassinar a Lava Jato, o novo modo de apurar a corrupção, a aplicação da lei a todos, é o próprio judiciário, especificamente, o Supremo Tribunal Federal, movido por interesses políticos. Os ministros estão agindo porque os amigos corruptos, que são políticos, interferiram, pediram a ele socorro, e o socorro estão tentando fazer chegar. Como disse o Guilherme, não chegará. Não chegará porque o povo mudou. A cabeça do povo brasileiro mudou com a Lava Jato. Eles descobriram que é possível prender um alandro da classe executiva e gostaram da ideia. Gostaram da ideia porque, finalmente, o Brasil passou a tratar todos da mesma forma, no caso específico da Lava Jato. Então, não adianta. Agora, é triste ver o Supremo manobrando, que são políticos mambembes, porque eles nem conseguem ocultar esses planos. Os planos são óbvios, mostram que os ministros julgam, olhando a tal capa do processo, como lembra sempre o Marco Aurélio. Quem é o julgado? É o Lula? Desse, não. Precisamos livrar. Quem é? É o Aécio? Precisamos proteger. Então, vai ser lembrado mesmo como a composição desse Supremo, vai ser lembrada como a mais cafajeste de todos os tempos.